E aí galerinha esperta do YouTube, aqui quem fala é o João Emanuel, dono do site mundodownloadstk.blogspot.com E hoje a videoaula é explicativa para aquelas pessoas que tiveram dificuldade em estar fazendo lá a exclusão e a cópia de arquivos da pasta save do PES 2016. Então vamos lá? Vou ensinar de uma forma detalhada porque teve algumas pessoas que não conseguiram e disseram que eu não consegui explicar o que deveria ser feito. Então, pensando em ajudar, sem mais delongas, vamos lá ao processo que devemos fazer. Bom, o que eu já fiz? Eu excluí a pasta save do PES 2016, não tem save nenhum, ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente lá na pasta onde eu baixei o save do site jvpesefifa.com.br Lá do site do Miller, tem muita coisa legal para a gente dar uma olhada. Os créditos do save e da atualização 1.0 é dele. Então, eu resolvi fazer essa videoaula já para ajudar vocês. O que acontece? Vamos fazer o seguinte. Esta é a pasta save, ok? Vamos copiar. Vamos deixar aqui mesmo. Vamos copiar isso. Vamos copiar e vamos lá para a área de trabalho. Para a nossa área de trabalho. Vamos colar aqui, ok? Vamos dar início ao game. Eu vou entrar no jogo. Para criar uma pasta save inicial do jogo. Eu não vou editar nada. Eu só vou dando enter aqui. Aí, a fase normal, você vai escolher o time e tal. E aquela lenga-lenga. Repare que na entrada ele não vai dar erro nenhum. Não deu erro. Salvou normalmente. Bonito. Ok. Agora nós vamos lá. Nós vamos lá para o jogo. Eu vou editar o meu game. Lá para... Ops. Vai, deu um errinho aqui. Beleza. Voltou. Deixa eu fechar essa janela. Beleza. Maravilha. Eu vou lá no game. Vou arrumar as configurações. O meu computador ele aceita jogar na resolução máxima. Mas para não forçar o processador. Eu vou deixar ele em média. Para o pessoal. Também já pegando o gancho. Teve gente que falou que não estava conseguindo configurar o controle. Muitos que usam aí o adaptador de controle do Playstation 2. Para jogar no computador. Então o que que acontece. No seu lá. No settings. Na pasta do seu jogo. Vai estar assim ó. Tudo sem marcar. Sem nada. Você vai mexer aqui. Não vai conseguir fazer configuração nenhuma. O que que acontece. Está marcada a opção. É. X input. Vou falar como está escrito. Para vocês já verem como é que é. Essa X input. É só para quem usa lá. O controle original do Xbox. Por meio de Bluetooth no computador. Como eu não uso Bluetooth. Eu vou ter que colocar aqui ó. Direct input. E aí já aparece opções de controle. Para eu. Está mexendo aqui. Meu controle funcionando. Maravilha. Beleza. Agora eu vou arrumar aqui. A configuração dos botões. Conforme o Playstation. Triângulo. Quadrado. X e bolinha. Select. Start. Ok. Vamos lá. Copiar a pasta do jogo. A pasta save do jogo. Do pessoal lá. Do JVPS. E FIFA. Copiar. Vamos no meu documento. Konami. Pro Evolution Soccer. Pasta save. Está vendo aqui ó. Somente o system. Não tem nada. Não tem nenhuma edição. O que eu vou fazer. Vou dar um CTRL V. Vou copiar. E substituir. Copiei e substituir. Maravilha. Entrou lá. A pasta save. Agora vocês vão ver. Ah. Vamos pensar. Baixou. Vou jogar. Legalzinho. Tudo editado. Tudo bonitinho. Era lá que não é bem assim. Essa pasta save. Ela está com um errinho. Que é o qual eu não consegui identificar ainda. O porquê que ela está fazendo isso. Mas usando o meu procedimento. Você vai conseguir. Acabar com o erro. Do. De não salvar dados. Vai dar um erro aí. Se não me falha a memória. Aí ó. Dados do sistema. Não pode. Não foi possível salvar. Tá. Tá. A luz ali. Não deixa vocês verem. Eu vou dar uma desligada na luz aqui. E vou ver se consigo. Fazer com que vocês. Enxerguem melhor aí. O que está escrito ali. Vou dar um. Um zoom. Estou gravando o celular. Estou sozinho hoje. Não tem ninguém para me ajudar. E aí. E aí eu quero ver se. Aí ó pessoal. Aparecendo aí. O erro. Nessa. Nesse. Nesse. Save. Do pessoal lá do JVPS. Eu já deixei. Uma resposta para eles lá. No tutorial lá. Deles. Falando que estava dando erro. Ok. Belezinha. Vamos lá. Então é o seguinte pessoal. O que nós iremos fazer. Vamos sair do jogo. Ok. E aí. Vamos pegar. Somente. Esses arquivos aqui ó. Vamos excluir. Os arquivos duplicados. Lá na pasta Save ó. Vai ter arquivos. Que vão estar com o número 2 a frente. Eu vou só ajeitar aqui. Mostrar para vocês. Ali ó. Vai estar aqueles arquivos. Todos os arquivos ali. Que tiver com o número 2. São arquivos duplicados. O que vocês vão fazer. Vão excluí-los. Ok. Vão excluir. Beleza. E agora. O que vocês fazem. Se vocês tivessem uma nova pasta. Se vocês tiverem uma nova pasta. O que vocês vão fazer. Vão. Pegar os arquivos. Da pasta Save. Que vocês já tinham salvo. Já tinham feito a primeira. E vão pegar os seus arquivos. Importantes. Como o que por exemplo. Vamos pegar aqui. O Master League. E o meu que é um replay. Eu vou copiar. E vou jogar lá na pasta. Dos meus documentos. Dou um Ctrl V. Colar. E agora que tá pessoal. O que que acontece. A parte Edit. Onde tá Edit. Vocês vão. Recortar. Vão tirar da pasta. Vão colar aqui ó. Colou fora. Entra no jogo. É esse o negócio. Eu não consegui fazer devagar. Pra mostrar pra vocês. Tava meio acelerado no dia. E não consegui. Fazer aí. A videoaula. A videoaula. Num tempo legal. Pra vocês entenderem. Agora vamos lá. Vai carregar os dados. Não foi possível salvar dados. O que que acontece. Nós agora iremos fazer o seguinte processo. Tirou a pasta. O Edit. Maravilha. Agora nós vamos fazer o seguinte. Editor aqui. Pasta Konami. Save. Vamos tirar. Como eu tenho Master League. E o System. Eu tiro eles. Jogo aqui. Beleza. Salvo eles aqui. E agora eu vou fazer o seguinte pessoal. Aqui que tá a moralzinha ó. Exclui. Excluiu a pasta. Inicie o jogo novamente. Iniciando o jogo novamente. Você vai começar os dados. Os dados atuais da Konami. Os dados da Konami. E. Vai conseguir jogar normalmente. Vai conseguir salvar normalmente. Os seus dados aí. Aí. Já fez a pasta System. O que que acontece. A pasta System dele. Tá. 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 Tá corrompida. Eu não sei o que que aconteceu. O que que fizeram. Mas tá corrompida. Então. Dá esse errinho. A pasta System deles. E aí eu faço o seguinte ó. Copio. Os arquivos importantes. Os arquivos importantes. O editor. O editor. Com o nome de jogadores e times arrumados. Consertadinhos pelo pessoal. Lá do JV e PES. JV, PES e FIFA na verdade. E aí você vai lá na pasta do seu jogo. Lá no Konami. PES 2016. Pasta Save. Já tem o System. Você cola. Maravilha. Joga toda essa lixarada fora. E vai ser feliz. Vai jogar seu PES 2016. Vai poder salvar o que você quiser. Ok. Agora eu vou aqui. Configurar o meu controle novamente. Porque eu pedi todas as minhas configurações. Excluindo a pasta. É chato. É demorado. Por isso que eu não fiz passo a passo assim. Lento. Para mostrar realmente como que era. Porque eu estava precisando. Eu ia sair. E acabei. Opa. E acabei não fazendo corretamente. O pessoal até reclamou comigo aí. Peço desculpa a quem não conseguiu fazer. Devido a eu ter me equivocado no processo aí. E não ter explicado melhor para vocês. Vamos lá para o jogo. Dados editados. Estabeleceu. E aí pessoal. Conseguimos já passar para o nosso futebol. Sem precisar. Sem ter aquele erro chato de não foi possível carregar dados. E aqui o meu Master League que eu já estou jogando. Bonitinho aí. Salvo. Aqui já estou jogando aqui. Ok. Pessoal. Então é isso. Para aquelas pessoas que não conseguiram fazer esse processo. Por eu ter feito errado lá. Não ter dado o respaldo necessário a vocês. Peço desculpas de não ter feito logo na primeira detalhado para mostrar para vocês. Peço desculpas. E vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram da videoaula. Peço que vocês deixem seu likezinho aí. Para nós. É de extrema importância. Compartilhe. E se você quiser fazer parte da equipe Mundo Downloads. Mande seu e-mail para nós no Gmail que está lá no nosso canal. Mas eu vou dizer que é mundodownloads.tk.gmail.com E deixe lá como assunto entrar para a equipe. Estamos recrutando 5 pessoas. 4 para trabalhar exclusivamente com vídeos no YouTube. Tudo que remete a tecnologia, informação, jogos, celulares, apontamento de antenas, atualizações. Inúmeras coisas aí que tiver. Venha em mente. E você pode estar fazendo aí. E mandando seu e-mail lá para nós. E fazendo parte da nossa equipe. E aí nos ajudando a crescer ainda mais no YouTube. Ok pessoal. Forte abraço. Ficamos por aqui. E eu espero ter ajudado vocês aí. E ter sanado todas as suas dúvidas. Fiquem com Deus. Forte abraço. E tchau, tchau. 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 Tchau.